O Anticristo, de Friedrich Nietzsche, é um livro político que critica o cristianismo como uma influência negativa na cultura ocidental. Nietzsche argumenta que valores cristãos como mansidão, filantropia e sacrifício não são naturais e prejudicam os indivíduos e a sociedade. Nietzsche, também, critica as instituições e práticas da igreja, e defende a rejeição de ritos religiosos e morais, em favor da expressão pessoal e criativa de cada indivíduo. Ele critica o cristianismo como religião e seu impacto na cultura ocidental. Argumenta que os valores morais são subjetivos e individualizados, em vez de absolutos e universais, e que os valores religiosos são prejudiciais aos indivíduos e às sociedades. Nietzsche censura o conceito de pecado como forma de controlar os indivíduos, argumentando que a crença na vida, após a morte, amortece a existência no presente. Nietzsche acredita que os indivíduos deveriam criar sua própria moralidade em vez de aceitar as imposições morais da sociedade. Ele também afirma que a expressão pessoal é essencial para a realização individual e o progresso social. E Nietzsche censura os valores morais tradicionais, como antinaturais, e preconceituosos. E, argumenta, que a razão e, o ceticismo são cruciais, na formação da moralidade individual, e social. Leia grátis, o Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Acesse o link, na descrição. Às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Acesse o link, na descrição.